Ah, uou, esse não é o jeito certo de alguém crescer, mas ele matou meu pai, o que posso fazer? Por isso o Asker é de não ouse morrer, até o dia que seu sangue me acaba a conhecer. Salve, salve, mano! Hoje, mais uma vez, trazendo um react pra vocês. Acabei de gravar aqui, talvez saiu uns dias atrás um vídeo pra membros, o primeiro vídeo pra membros, by the way, né? E tudo mais, tá bom? E não vai nem react não, é um vlogzinho falando de coisas que aconteceu comigo e se quiser aí seja membro, é simcão e é nóis. E hoje nós vim com o Crono, som do Chozo, de Jujutsu Kaisen, Pintura da Morte. Brabo, hein? Brabo, 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 brabo. Deixa o like aí, se inscreve no canal, e segue no Instagram, arroba dibs oficial. Em divas é só arroba dibs, meu sonho de consumo. É isso, gente! Tela na tela! É, clica no primeiro link pra eu ver o meu som do Thorpein! De Vinland Saga! Mixed by Tech. Tech Noli, Tech Noli, Noli. Nascido de uma noz, uma maldição ou não, mais um meio termo, humano e maldição. Preso há tanto tempo nesse lugar, feiticeiros nunca iriam nos aceitar. Era só eu e meus irmãos aqui, como um feto amaldiçoado. E se como o mais velho eu que nasci, devo proteger os meus irmãos amados. Vejo você viverá pro QX, e o QX viverá por mim. E eu viverei em nome do Ezo, para nos proteger até o fim. Acho que podemos confiar nesse cara, quando o Kondis com a gente. Então vai te ser e maldição costurada. Levem o plano pra frente. Que sensação estranha é essa? Eu não sinto meus irmãos, não morreriam tão fácil. Como irmão mais velho não posso deixar e se impune. Então Itador e Yuji, nós selaremos o gordo e seus alunos morrerão. Agora em Shibuya surge uma barra e daqui um, eu não me importo com o Sukuna, eu vou vingar meus irmãos. Olha aí. Então agora eu tô contigo, nós encontramos, eles garanto que morrerão. Minha vingança é o meu objetivo, e pra isso não importa se eu sujo as minhas mãos. Pronto, Satoru, sei lá, você é aquele que eu caso. Mas antes que eu destrua, responda a minha pergunta. Você foi o último que viu, eles convidam. Meus irmãos deixaram, últimas palavras. Sinceramente eu não me lembro. Eu só me lembro que cada um chorava. Corregência, supernova. Manipulação de sangue, 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 sangue. Caralho, que f***, sério. Nem humano, nem maldição, eu sou mais forte Ser um exemplo como irmão, é o meu dever Como mais velho, eu juro, não, não posso perder É o que me diferencia dos outros, outros Uma pintura da morte, chozo, chozo Venha pra cima, dictadores O que é capaz, basta que mantém distâncias Canto vai, manipulação de sangue Admito, é impressionante, mas isso acaba agora Supernova Supernova é a frecha? Supernova não mentira coisa de fogo? Eu não entendo bem, mas você é a noite, tô ficando Todo soco, papai, agora eu tô me lembrando Eu devo proteger o Yuji Loquia seus ataques, usando todo o meu corpo Você realmente acha que eu preciso de motivos É o dever do mais velho, proteger o irmão mais novo Novo A era das maldições está de volta Olha isso, gente, não é possível O de cabelo amarelo eu seguro Seu objetivo é fugir Não me importa quem é você Não voltará pra casa É sangue e velocidade Que começa a batalha Quer saber quem eu sou? Humano ou maldição? Eu sou só o filho mais velho Dentre os meus dez irmãos Você é a nenhuma adito, você sabe Morra Morra Seu Noritoshi não, Noritoshi não Seu Kenjaku vier, estarei de prontidão É uma corrida, então corra, corra Mas só te peço que não morra Morra Sabia que você viria Mas sabe que você não é bem-vindo Eu a maldição da minha mãe É melhor que eu enfrente esse cara sozinho Você a fonte de toda maldade, desgraça e caos que atravessa a ré Me cura da morte e vida em sua força Pra provar esse lixo da face da terra Ainda não, ainda não Posso cair O meu irmão, meu irmão Confia em mim Relegante como o Ezra Livre e igual que o Jesus Poderoso como o Jesus Mas sabe que ainda não mostrei tudo Poderia Ter vivido como a vida Nossa senhora, essa pessoa que chora feia Hoje, desculpa Hoje, desculpa Eu não tenho salvação Convergência, supernova Manipulação de sangue A diferença é notória Nem humano, nem maldição Eu sou mais forte, forte forte Terceiro exemplo Como irmão É o meu dever Como mais velho Eu juro não Não posso perder Eu que me diferenciar dos outros 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 Qualificação Qualquer coisa parecida É Mais sons do Tchoso